Vamos dar uma olhada na convocação do Botafogo. Vamos lá, dar uma olhada na convocação do Botafogo, como é que ficou essa convocação. Aí está David, goleiro Dudu, Erikson, Felipe Solto, Gustavo Henrique, Gustavo Xuxa, Jean Vitor, João Lucas, John Everson, Cadu Barone, Luqueta, Lucas Delgado, Marnon, Matheus Carvalho, Lucas Santos, Marcel, Martinelli, Nicolas, Rafael Pascoal, Tariq, Tiago Reis, Tiaguinho e o Vidal. Vou faturar meu lanche fácil. Eu vou querer um de 30 conto, mano. Vou pedir cachorro quente de 10, não. Não, pode escolher 30, 40, 50. Você acha que vai com o Marlon? Hã? Eu acho. Você viu aí, né? Vamos lá. Nicolas voltando, Matheus Carvalho. Nicolas sendo convocado pela primeira vez, como um profissional aí, convocado, né? Não sabemos, provavelmente não vai ser titular. Matheus Carvalho voltando, Rocha. Luqueta voltando também depois de um bom tempo. Vidal já está aí nos convocados e agora é só esperar. Eu acredito que o Vidal vai jogar outro. E o Martinelli, né? Também a novidade, hein? Ah, não. O Martinelli já está vindo. Já um bom jogo está aí no banco de reserva. Aqui não entra, né? Opção de treinador. E a arte? Bonita, hein? Bonita, bonita. Bonita, hein? Tá. Esse menino está ficando bom. Esse aí é o Marcelo Zagueiro. Marcelo Zagueiro, né? Então, Aparecidense com o seu uniforme azul. Aí está. E aí está o time do Botafogo. Então, diante disso, senhor Luiz César, escale, por gentileza. Para mim, é John... É David? Depois eu... Você quer trazer depois? O Zanzinho tem essa artezinha. Está aí, ó. David, para mim, Vidal, Gustavo Henrique, Marcelo Jean Vitor. Felipe Souto. Para mim, eu acho que o Tiaguinho vai estrear o Tiaguinho. Ou o John Weberson. Porque a informação que eu tenho ainda não está confiando no Tarek. Xuxa, Dudu, Thiago Reis e Cadubarone. E esse é o Botafogo de hoje. Ele pode fazer uma... Acredito eu. Ele pode fazer uma mudancinha. O que é? Tirar o Dudu. Jogar com dois meias aí. João Lucas e Xuxa. E aí sim, depois resolver o Tiaguinho e o John Weberson. Ele pode fazer isso aí. Mas eu acredito que vai esse time aí. E o John Weberson vai esperar no banco de reserva. Lembrando que Felipe Souto, o Tiaguinho, não é nenhum primeiro volante. Só tem o John Weberson primeiro volante aí. Só o primeiro volante é o John Weberson. Só para o torcedor entender. Então, às vezes, ele pode ter uma diferença. Agora, vai pegar o Aparecidência. Como tudo respeita o Mossi Jr., respeita o Aparecidência. Mas o Botafogo tem mais time. Mais time para ganhar do Aparecidência. E eu entraria com esse Felipe Souto, o Tiaguinho, Xuxa, Dudu, Thiago Reis e Cadubarone. Só tem um detalhe de um Mossi Jr. Eu não me conformo com o Tarek fora do time titular. Também eu não entendo, viu, Rocha? Não me conformo, não me conformo. Não me conformo. Você tem o time que está correndo o risco de não se classificar. Você tem um jogador do tamanho do Tarek. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Só tem um detalhe, viu. O Mossi Jr. é de Ribeirão Preto. Conhece o Botafogo. Tem informações do Botafogo. Então, o Botafogo não vai pegar aí qualquer time também, não. Você acha que está mal aí na Sabela? Mas o Botafogo chegou a pegar time que estava lá embaixo da Sabela e perdeu, né? O próprio confiança. Então, tem que tomar cuidado. Porque o Mossi Jr., repito, mora em Ribeirão Preto, tem conhecimento, tem informações do Botafogo. Não é qualquer um, não, hein? É que a gente esperava, né, que o Botafogo fosse ganhado confiança, que fosse ganhado floresta, que fosse ganhar e não ganhou, né? Exatamente. E tem o técnico do outro lado que conhece o Botafogo. Vou dizer de novo aqui. Na minha opinião, o time do Botafogo não deu liga. Não deu liga. Cara, e time de futebol, quando não dá liga, você pode ressuscitar o Tele Santana. Você pode trazer o Mourinho para ser técnico. Não deu liga. Time muito burocrático. Não é aquele time que você está vendo. Cada um joga ali para si. Cada um faz o seu papel. E se não der liga, a gente teve aí um exemplo do comercial, um time barato, um time com jogadores do futebol amador, fez uma campanha invicta de quase 20 jogos, deu liga. Não importa qual é o time. Aliás, se a gente for olhar para trás, o time de 96 que subiu, deu liga. Lembra da molecada? Do Lucas, Júlio César, Rubens Quardoso. 98, deu liga. Era uma molecada, era um time simples. 2001, deu liga. Leandro, Ratinho, aquela molecada toda. Lembrando que o Botafogo tinha perdido para a Inter de Limeira por um a zero, gol de Paulinho da Inter. E a torcida queria bater nos jogadores do Botafogo. Depois, resolveram jogar a bola e chegaram ao vice-campeonato, derrubando o Portuguesa e derrubando o Ponte Preta naquele jogo histórico. Vamos lembrar que o time que subiu para a Série D, sob o comando de Condé, de Marcelo Veiga. Marcelo Veiga. Série D, Marcelo Veiga. Marcelo Veiga. Foi campeão brasileiro. O time que deu liga, que os caras chutavam tudo o que tinha pela frente. Marcelo, todo mundo reclamava. Ah, mas o Marcelo faz um gol só e depois recua o time. Foi assim que subiu. Então, assim, num jogo histórico, né? O Jair Martins. É, aquele jogo para mim. Se tem um jogo, eu tenho vários jogos na minha vida, mas eu nunca vi um time atacar tanto outro como eu vi aquele dia, aquela noite. O time do São Caetano atacando o Botafogo. Virou ataque contra a defesa e o Neneca fazendo verdadeiros milagres impressionantes. Então, se não der liga, cara, e eu não tenho essa, não me passa essa noção, a não ser que o Zago, a não ser que o Bayer tente dar essa liga para o time, tente dar essa liga, eu realmente não prevejo um futuro muito bom. Agora, acredito, acredito e muito na classificação do Botafogo. Não é possível com o time, com a camisa do Botafogo. Não é possível que um time como o Botafogo fique fora desse G8. Bom, chegou no G8, aí é outra história, aí é outro campeonato, aí é outro campeonato. Esquece tudo que ficou para trás, é outra competição, mas precisa chegar no G8. E outra coisa que eu aposto nesse Botafogo, ele não teve até agora no Campeonato Brasileiro um momento de ascensão. O Botafogo vem muito irregular, perde, ganha, perde, empata, ganha, ganha, perde. Ele não consegue embalar três jogos seguidos, não consegue embalar dois jogos seguidos. E todo time tem o seu momento de queda e tem o seu momento de ascensão. E o Botafogo ainda não disparou o gatilho da ascensão. Então eu fico aqui na torcida, tente o Botafogo ganha hoje do Aparecidense, pode ganhar do Vitória, aí vai embora. Mas o Botafogo ainda não apresentou esse momento de ascensão no Campeonato Brasileiro. E você vai falar, Chá. Ok, ainda o Moraes falou aqui na WSports que tem mais dois reforços para chegar ainda, né? Além do zagueiro lateral, mais dois reforços. E o Bressan estava certo, viu? Estava certo que o Bressan, eu não participei do programa sexta-feira, Rocha, mas o Bressan estava certo, já está essa movimentação toda. O Botafogo disse que não tinha negociação pela IP, disse isso, mas uma pessoa ligada ao Bressan, que é de Criciúma, me disse que a conversa estava bastante avançada, só que o Bressan pediu dois anos de contrato. Aí o Botafogo ofereceu um. Está certo o Botafogo, desculpa o Bressan, 33 anos, né? Um bom jogador, seria um meia que empolga a equipe, aquele meia que traz a equipe de volta para dentro de campo, focado, mas dois anos de contrato, desculpa, aí não dá não. E ele está no Criciúma, ele voltou a ser convocado no jogo passado, ficou no banco de reserva, mas jogou acho que dois ou três jogos só na Série B, Rocha. Quando eu falo jogou, ele ficou no banco, ele não está nem sendo convocado, era um jogador afastado, assim, das pretensões do Criciúma, mas devido a essa negociação que não deu certo, provavelmente vai começar a convocar o Bressan. Muito bom jogador, mas não deu certo. Rocha, se você me permite, queria pedir para o Luan, se ele puder colocar aí, quando eu mandei até na pauta aí, o trio de arbitragem aí, para a gente ver se o Moraes conhece, não conhece, como o Moraes gosta de cornetar a arbitragem, se o Luan puder colocar na tela aí, para a gente saber. Você odeia a árbitro, quando você jogava a bola, você foi muito expulso. Isso é trauma de infância, precisa ir no médico, precisa ir no psiquiatra. Mas cada árbitro que apitou na Série A do Brasileiro com o VAR, o cara quase quebrou a tíbia, o Peroni, o jogador do Cuiabá, no Atlético Paranaense, ele chamou o VAR, o VAR chamou ele e falou assim, o cara do ar, Rocha, o senhor está vendo aí, que ele deu a entrada, não, mas eu quero a velocidade, velocidade atual, correta, a velocidade da imagem, ele, não, não, segue o jogo, ele recuou, depois que quebrou a tíbia, o Peroni, ele recuou a perna, enfim, essa é a arbitragem da brasileira, imagina uma Série C que não tem VAR. Não dá para reclamar, né? Mas vai ter VAR na prova, a partir das... Segunda fase. Segunda fase, né? Tomar a arbitragem desse jogo do Botafogo hoje. W Sports começa a sua transmissão às 18 horas. 18 horas. O brasileiro da Série C, Marielson Alves Silva, Eli Carlos Franco de Oliveira, José Carlos Oliveira dos Santos, o trio é da Bahia, e o Adriano Assis Miranda é de São Paulo, quarto árbitro. Eles são sempre do estado onde o jogo vai acontecer. E que pese, eu acho que no último jogo do Botafogo, o árbitro foi muito mal, né? Porque distribuiu um monte de cartões por confiança, expulsou guerra, não expulsou nenhum de confiança, confuso. Não entendo. Se o árbitro dá cartão para o Botafogo, o árbitro foi mal. Aí o cara encheu confiança de cartão, você está achando que o árbitro é ruim. Mas não deu vermelho, né Rocha? Porque bateu demais o confiança. O Botafogo perdeu porque não tinha vergonha na cara. O Botafogo perdeu do confiança porque não jogou bola. Vocês estão dizendo que o Botafogo está perdendo por causa da arbitragemagem. Não jogou nada o Botafogo. Foi confuso a arbitragem. Não jogou nada o Botafogo. Aí vocês ficam falando. No começo do jogo foi. O árbitro, o árbitro, o árbitro. Você falou que no começo foi confuso. O árbitro não prejudicou nada o Botafogo. O árbitro pendurou o confiança inteiro. Mas confuso não fez nada. O árbitro deu sete cartões de onze jogadores em campo. Pendurou. O árbitro deu sete cartões por confiança. Você não teve um jogador do Botafogo para expulsar o jogador do confiança. Quando eu falo que o árbitro às vezes vai prejudicar, ele vai se prejudicar um time. Não, ele não prejudicou nenhum time. Ele é confuso, não é aquele jeito. Só que ele para os dois lados. Agora o Botafogo perdeu porque perdeu. Foi mal para caramba. Lógico que foi. Ele deu amarelo para caramba. Foi. Então guerra expulso. Então lógico que foi. O árbitro deu sete cartões para os caras. Sete cartões. Sabe quantos foram expulsos? O Botafogo não teve capacidade de tirar um jogador do confiança do campo. Eu discordei o Guerra lá porque o Guerra é um jogador experiente. Não devia estar ficando reclamando. Ah, eu saio a hora que eu quiser. O que é o Guerra da família do pão? Tem que respeitar o árbitro. Por mais que o árbitro é ruim, tem que respeitar o árbitro. O Marielson, muito bom árbitro, viu? A Pitotombense e Tuano, Ponte Preto e Chapecoense, Operário e Criciúma, Fortaleza e Esporte. Tudo árbitro é esse mesmo. Você falou em Marielson. Ele mesmo abre a primeira linha da CBR. O Botafogo tem que tirar essa previsibilidade. Essa previsibilidade. Agora chega em conta. Quem é a única pessoa que chega no ataque do Botafogo? O Bruno Michel. É o único. E o João Diogo, que não está jogando. Eu acho isso o Botafogo... É estranho também. Vou falar aqui. Toda vez que vem jogar aqui no Santa Cruz, é árbitro de primeira linha, que apita a Série A do Brasileiro, que apita a Série B. Quando ele vai jogar fora, Rocha, é árbitro, Série C... Tudo bem, mas eles vão atrapalhar em nada até agora. Eu sei disso. Mas por que só aqui no Santa Cruz? É bonito o Santa Cruz? É Ribeirão Preto? É o Pinguim? É o Jardim Anguera? A tia lá? O que tem aqui em Ribeirão Preto que os árbitros top vêm para cá? Brincadeira, né? Mas o Botafogo tem que jogar bola, né? Pra caramba.